Olá, minhas empreendedoras e empreendedores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui é o nosso terceiro dia de campanha, a notinha caindo. Hoje é o nosso terceiro dia de campanha, eu queria estar gravando pra vocês desde o comecinho, né? Mas não consegui, é muita correria, muita agitação. É... a gente ama, né? Vou mostrar pra vocês as peças que chegaram, tipo, eu vou mostrar antes que acabe tudo e eu não consigo mostrar pra vocês, ó. Eu tenho três peças que já saíram, outras que o pessoal tá muito enamorando e eu nem fiz foto no corpo ainda. Então eu vou colocar aqui no trepé só pra mostrar pra vocês. Hoje é o nosso terceiro dia de promoção e eu sempre faço uma reposição, né? Pra dar aquele up, assim, na... na nossa campanha. A nossa campanha do Para Tudo da Leone. Vamos lá, vou colocar vocês no trepé. Vou mostrar pra vocês as peças que eu já vendi. Deixa eu tirar o sapato pra ficar... Ó, as peças que já venderam. Tem aqui esse cropped. Ó, e aí ele é com manguinha e tal. E com a saia. Gente, eu vou ter que pedir mais reposição desse daqui. Porque, nossa, na hora já começou aquele monte de gente pedindo e tal. Tá muito bonito, principalmente por ter manga, né? Quem é de igreja e tudo mais, aí consegue usar. Esse daqui eu nem passeio, ó, porque o tecido dele já é tão gostosinho. Deixa eu pegar o outro. Ó, esse daqui pretinho também. Tá muito lindo. Tá muito incrível, ó. Ó, perfeito. Com a saia também. Outra que eu também nem passei. O tecido é muito bom, muito gostoso. Precisou nem de passar, ó. Olha que estampa maravilhosa. Nossa, apaixonada. Aí esse daqui é pra uma cliente, os dois. Esse daqui é pra outra cliente, ó. Ele chegou agora pra gente também. E aí ele é um cropped com uma manguinha, né? Quem não quiser usar e tal, tudo mais. E a saia dele, tá? Coisa mais linda. Tá surgada aqui na saia. Olha só essa saia, gente. Com botão e ela tem uma fenda aqui, ó. Tá muito linda. Aí essa cliente pediu esse conjunto, mais um cropped. Deixa eu mostrar o cropped. Mas o cropped já tava na loja. Ele não chegou agora, não. Lindo esse cropped também, né? Mas deixa eu pegar aqui os outros. Ó, nós temos esse daqui. Esse modelinho sempre vende muito na loja. Porque tem a manguinha e tudo mais. Quem não gosta de mostrar a barriga, coloca assim, ó. E fica parecendo um vestido. E esse daqui é um pantacur. Pantacur aqui na loja também. As meninas gostam muito. Esse daqui é um G. Ó, e ele é abertinho assim, nas costas. Tem esse pantacur aqui também, ó. Esse daqui é um M. Abertinho também. Essa cor tá muito bonita. Temos esse daqui que elas tão pirando também na sessão. Olha só. Bem colorida, né? Bem lindinha. E também é daquele modelo que eu falei com vocês. Ó, quem não gosta, pode colocar aqui. Se você não gosta de usar a ciganinha, também pode colocar aqui. Bem legal. E tem bastante elástico, tá vendo? Isso que eu amo. Eu amo peça com elástico pra poder dar em todo mundo e tal. Amo. Esse daqui também. Muito lindo. Eu já trabalhei muito nesse modelo pra final de ano. Acho que agora começo já na primeira vez que eu trago. Ó, ele tem bastante elástico também. E o cropped tem elástico aqui atrás. E ele tem bojo. Muito linda, né? Amei essa samba também. Outro pantacool. Ó, esse daqui no M também. abertinho atrás. No laranja, a cor que tá super em alta agora, né? E temos mais esse daqui, ó. Olha que lindo. Perfeito, né? Ele tem elástico nas costas, tá? Ele é mais croppedzinho. Eu tenho esse conjunto. Eu tenho um rosa. Eu quase não uso cropped, mas a saia é tipo um bate-enxuga. Eu coloco com várias blusas, assim, e sempre fica bom. Eu amo. Deixa eu pegar o outro. Esse daqui eu tava tirando foto pra cliente. É aquele vestido de ponta que voltou. Ele já foi muito febre. Tá voltando de novo. Esse daqui ele é mais soltinho e tal. Eu vou colocar com a minha sandália. Eu não sei se eu coloco a minha sandália de trançado ou se eu deixo a sandália nude. Mas, gente, vai ficar incrível no corpo. Esse daqui eu já tô imaginando que, tipo, nunca vai ser babadeiro esse daqui no corpo, né? Às vezes, assim, a gente não vê como que fica muito bom porque ele é soltinho, né? Mas no corpo vai ficar muito bom. Eu tô sozinha essa semana. A Estela, que me ajuda aqui na loja, ela tá já testado, né? Então, até sexta-feira, desde segunda-feira, eu tô sozinha. Tá uma agitação, uma correria, mas tô dando conta. Graças a Deus, a minha irmã veio me ajudar, né? Então, a partir da manhã, a minha irmã tá aqui me ajudando. Eu fui lá buscar essa mercadoria. Então, a minha irmã ficou aqui na loja, atendeu o cliente. Veio uma, vou conseguir fazer a foto. Além de eu colocar a foto dela aqui. Veio aqui fazer foto pra mim também porque, além das blogueiras, essa campanha, a nossa blogueira foi a Yuli, né? Eu vou colocar a foto aqui. Vou mandar o plantão dela aqui no final do vídeo. Ela fez pra mim ontem o provador na loja, pra dar um up, assim, na nossa campanha. E também, hoje, veio a Lene, né? E eu tô fazendo as fotos da loja à noite. Aí, eu fecho a loja, vou lá, faço as fotos. Então, assim, tô indo dormir super tarde pra poder adiantar. Pra não ficar nenhum dia sem conteúdo. Até porque não adianta fazer uma campanha e não ter conteúdo pra postar. Graças a Deus, também, já adiantei dois dias de conteúdo. Então, na segunda, no domingo, na segunda, meus conteúdos já estavam adiantados. Então, na terça, eu tive que ficar mais tarde pra fazer as fotos. Ontem, também, e hoje, também. Que aí, eu vou tirar com essas aqui, que acabaram de chegar. Não vai ficar nenhum dia sem conteúdo pra gente conseguir vender. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja. Graças a Deus, também, que eu peguei essa reposição, gente. Porque tava muito vazio. Eu tava até conversando com as meninas lá do Espaço da Leone, que também estão fazendo a campanha do Paratudo da loja delas, né? E todas, algumas estavam comentando a mesma coisa. Aqui, pra mim, saiu muito vestido. Eu não sei porquê. Saiu muito vestido. A parte de blusa, short, eu não saio muito. Mas a parte de vestido, meu bem, tá quase zerada. E tá todo mundo atrás dos vestidos, conjuntinhos, macaquinhos, enfim. Então, fui lá pegar essa reposição. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que tá a minha arara. É claro que a gente dá aquela espaçadinha, né? Pra dar, tal. Mas o que é bom esse blazer, que ele ocupa já um espaço. Mas, ó, tá vendo? Tá bem falhadinho. Tem bem pouquinha coisa. E aqui é mais saia, tem um kimono, tem um conjuntinho. Não é exatamente o vestido. E aqui, ó, também. Tá bem falhado. Dei aquela espaçada. É branco. Eu só tenho essas duas peças. Aquele ali, eu fiquei com dó de anúncio. Vocês acreditam? Fiquei com dó de anúncio. Será que é ele? Mas, é... Tô com pouquíssimos vestidos, ó. Vermelho eu ainda tenho muito, por causa do dia Natal, né? Que eu investi bastante. Mas tá bem falhadinho. A parte de blusa, eu ainda tenho, ó. Esses aqui, alguns estão a R$19,99. Mas, a maioria não tá, né? A maioria tá no preço normal de R$35,00. A minha irmã até falou comigo. Ah, você não vai fazer uma arara separada, isso e aquilo. Não, gente. Eu não vou. A pessoa procura. E aí, tipo, tá saindo muita coisa que nem tava na promoção, né? Que a pessoa vê. Ah, gostei desse. Assim. Mas, às vezes, nem tá na promoção. Então, é muito bom. Ah, que as blusas também, ó. As t-shirts, eu também não coloquei. Porque elas chegaram essa semana, né? Então, ou semana passada. Ih, tô perdido no tempo. Os shorts, eu coloquei. Não saiu dois shorts, só. Não saiu muito short, não. E os croppeds normais. Alguns eu coloquei, alguns eu não coloquei. Tá bem variado. Aqui, o nosso copo. Ai, tá muito lindo o nosso copo. Teve uma cliente que falou assim. Ai, me manda o copo. Eu quero muito o copo, tal. Só que a compra dela não dava pra ganhar o copo. Eu falei assim. Cara, a sua é a única compra que não ganhou o copo. Porque todas as compras estão levando o copo. Inclusive, essas aqui, ó. Vai com o copo, vai com o copo. Eu acho que aquela lá não vai. Porque é só uma blusa. Ela tá vendo se ela vai pegar mais uma. Acho que vai ser a primeira compra que vai sem o copo. Todas as outras, de segunda e terça, foram com o copo, tá? Aí ela quer esse shortinho aqui, ó. Mas ela não veio buscar ainda. Essa aqui tá querendo o copo, mas o valor dela não atingiu. Acho que até agora, só essas duas clientes. A da blusinha e a que quer o shortinho. Do restante, tudo foi com o copo. Todo mundo que veio aqui na loja comprou de R$80,00 pra cima. Isso é muito bom também, né? Porque não fica vendendo só uma peça de R$20,00, sabe? Então, isso dá um up na nossa promoção e no nosso caixa também, né? Ajuda com que as peças saiam mais e ajuda o nosso caixa, né? Pra gente ganhar mais. As calçazinhas, as weedlegs, gente. Eu vou ter que trazer mais. Aqui são algumas calças que eu comprei, que elas vestem numeração muito pequena. Eu coloquei no R$36,00, ó. Tem três. E o restante é toda das weedlegs. Mas eu comprei duas grades, né? Tem numeração aqui, ó. Que eu não tenho mais nenhuma. Que é a 42. A 40. E assim, vou ter que pedir mais weedleg. Mas vai ser capítulo para o próximo vídeo, tá? Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só uma breve pincelada. Tô amando muito a nossa campanha. Graças a Deus, o Rio Verde tá sendo um mês incrível. E eu creio que vai ser incrível pra todo mundo. Principalmente quem tá assistindo esse vídeo, tá deixando o like, tá? Beijos, beijos. Tchau! Começando por aqui com aquele look nada básico. Que a gente ama, né? Fala sério. Calça pantalona no preto. Aquela peça tem que ter no guarda-roupa. Com fenda nas laterais. Fica maravilhosa, certinha no corpo. Coloquei com esse crópede. Alcinha em corrente. E amarração frontal. Perfeito. Coloquei agora essa opção de vestido. Nesse verde água que tá maravilhoso. Todo trabalhado nos botões. Tem esses detalhes em tule. Bojo. Alcinha com regulador. Fica perfeito, gente. Sem falar desse babado aqui na barra. Que dá aquele movimento. Um look que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olhem só, gente. Pantalona na coruva. Ela tem elástico na cintura. Fenda nas laterais. Coloquei com esse crópede que tem bojo. Ele é um pouco mais compridinho. Mas se quiser, dá pra dar uma dobradinha também. Que fica perfeito. E a alcinha tem regulador. Opção bem despojada de lookinho. Coloquei short box de linho. Maravilhoso. Com bolsinho e elástico na cintura. E esse conjuntinho de crópede com kimono no poá. Ficou super arrumado. Um look bem maravilhoso. Montamos agora essa proposta de calça. Aquela calça tem que ter, gente. Fica justinha. Perfeita no corpo. Dá pra montar muito lookinho com ela. Coloquei com essa blusa maravilhosa. Toda de pedra. Esse vestido maravilhoso e nada básico. Coloquei cruzadinho aqui na frente. Pra ficar diferente. Ele tem bojo. Tem esse mega decote. Olha isso, gente. Dá aquela valorizada nas costas também. E vamos de look bem chique e elegante. Olhem essa proposta maravilhosa. Calça jeans. Com esse blazer. E croppedzinho de renda por baixo. Pra deixar o look mais despojado. Ficou um charme, né? Fala sério. Muito lindo. Uma opção maravilhosa. Que não tem erro, tá? Combinação perfeita. Calça jeans com cropped. Olha como ficou arrumado e estiloso ao mesmo tempo. O cropped tem bojo. Tem esse detalhinho argola. E manguinha. Finalizando com esse look maravilhoso. Coloquei agora calça pantalona no vermelho. Olha só, gente. Pantalona é vida, né? Deixa qualquer look mais arrumado. Coloquei com croppedzinho bem colorido. Super confortável e fresquinho. Alcinha com...